A CIDADE NO BRASIL Mas para mim não acabou não Por isso não me engano mais Tirei o peso dos meus ombros Tá tudo claro como o sol Só quero o seu amor de novo Eu jamais vou gostar de alguém Vou chorar, meu coração vai doer Te amo demais E não vou deixar Tudo a pravar O amor que eu quero sentir Foi você quem trouxe O amor que sonhei pra mim Foi você quem trouxe Agora sei o que é amar Eu acredito no amor Pra essa saudade passar Só se eu morrer e for o meu fim Eu jamais vou gostar de alguém Vou chorar, meu coração vai doer Te amo demais E não vou deixar Tudo a pravar O amor que eu quero sentir Foi você quem trouxe Foi você quem trouxe O amor que sonhei pra mim Foi você quem trouxe O amor que eu quero sentir Foi você quem trouxe Foi você quem trouxe Foi você quem trouxe Foi você quem trouxe Foi você quem trouxe